E aí, manos e manos, beleza? Aqui quem fala é o Dini e estou trazendo mais um vídeo aí de TakeRowser pro canal. E, mano, se você gostou, não esquece de deixar o like, não, beleza? Que ajuda demais aqui o canal. Sem problema, é nóis. E vamos lá pra mais um... uma gameplay de... 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 realismo aqui no TakeRowser. Tá tendo uma bagunça aqui, mano? E eu vou só dar uma checada, tá ligado? Vai que tem algum... algum... é... alguma carcaça pra mim, tá ligado? Porque eu não preciso caçar. Cês tão ligado, né, mano? Cês tão ligado que eu não gosto de caçar. Eu gosto de encontrar as carcaças. Então, estou aqui de Carnotauro, mano. Vamos fazer um RPG legal com o Carnotauro. Não se preocupe, mano. Que aqui você vai ver coisa boa, mano. É verdade. Só vai ver coisa boa. Eu não sou daqueles tipos de jogador que exagera, que abusa do poder, tá ligado? Então vamos lá de Carnotauro, mano. Bora lá pra mais uma gameplay insana. Bora. Beleza? Já conferi aqui se o microfone está funcionando. Está funcionando perfeitamente. Vamos pra mais... um dinossauro com crembro aí, né, mano? Porque tem que... tem que ter um dinossauro com cãibra. E, mano, não vou falar da atualização, não. Porque, tipo assim, mano, a atualização não foi o que aconteceu. Ele deixou o gráfico serrilhado. Como assim serrilhado, né? Você está vendo que os pixels estão meio bugados? Tipo, os pixels ficaram cortadinhos, está vendo, ó? Está vendo que ele está meio que transparente em alguns pontos? Os pixels da grama. Você percebe, mas na grama e nas árvores, tá ligado? Nas árvores até que não é muito, tá ligado? Nas árvores não é muito, não. Mas na grama é muito, tá ligado? Sim. Beleza? Tem dois denunicos aqui, tranquilo. Não vou caçar ninguém, como vocês estão ligados, né? Eu não caço. Quer dizer, às vezes não. Olha lá, já tem comida ali, mano. Vou lá. Eu vou lá, tranquilo, ó. Mandar um rugidinho aqui. Sem nenhuma ameaça, né? Olha lá, tem uns coisões, uns carnos ali, mas beleza, né? Olha lá, estamos aqui. Ah, o maluco levou a comida, velho. Que merda, hein? Eu vou cuidar dessas crianças aqui, mano. Vou cuidar dessas crianças. Vamos lá, crianças, caçar, né? Eu não sei. Já que as crianças estão precisando comer, vamos matar o adulto? Só o adulto mesmo, tá ligado? Pera. Assim é bom, mano, ó. Pera aí, eu errei. Pera aí, calma. Eu errei, já. Beleza, acertei. Sangramento já tá como. E aí, olha o que eu pego agora, mano. O buffzinho. Sai do meio, menino. Sai do meio. Buffzinho, pá, dinossauro com crôimba. Peguei mais uma. Ah, agora ele foge, mano. Agora ele foge, né? Cagão. Pera aí, vou fazer um miguezinho aqui. Calma. Eu sei que eu nem ia caçar, tá ligado? Mas as crianças precisam de... Pera aí, as crianças... Volta! Filhotes, voltem! Tem que proteger o filhote, mano. Que pai é esse? Eles morreram, mano? Eles morreram não, né? Não, não. Morreram não. Tá aqui, tá aqui. Tudo de boa, tudo de boa. Mano, mal que esse bichinho é apelão, velho. Pegou. Pegou. Sai, crianças! Sai, crianças! Não, não! Sai daí, crianças! Crianças! Sai daí, crianças! Ah, mano! Beleza! Beleza! Fui na... Na time certo! Beleza! Agora ele vai sangrar, né, mano? Sai daí, crianças! Ele vai matar as crianças, velho! Calma, eu vou dar mais uma investida! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Segura uma um pouquinho. Matei, beleza! Aí vamos alimentar as... Ah, primeiro as crianças, não é verdade. Pera aí! Tem que ver as crianças. Mano, tem que ser um pai assim, né? Cadê as crianças? Aqui, ó! Aqui, filhinho! Ah, mano! Pô, mano! Meu filho é um mal-educado, tá ligado? Que merda! Pô, o seu pai caçou aqui e você... Ah, mano! Deixa quieto, né? É porque eles querem ter aquele ar de caçador, tá ligado? De dinossauro! Eles querem pegar direto da fonte, tá ligado? Aham! Então, tranquilo, mano! Aqui, um realismo, né? Muito bom! Vai lá, filhote! Muito bem! Beleza! Papai já comeu, tô tranquilo! Papai, viu? Não negócio de mamãe, não. Aqui não tem mamãe, não. Já adotei, tá ligado? Foi adotado... A dinossauro com crã, hein, vai? Tá ligado? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Ó, tem um... Ah, esse bichinho aí pequeno. E vamos aí, mano! Não me feri muito, né? Apesar de ainda estar um pouquinho sangrando. Olha só! Chegou a mamãe! Não, não, eu zoei. Eu zoei. Cacei tranquilamente. E tranquilo, mano. Eu cacei. Olha, ó. Temos aqui uma família um pouco grande, né? Mas se bem que tem mais filhotes, né? Então tranquilo. Tem aquele ali que tá médio. Tem ali um sub, né? Quase adulto, né? E é isso, mano. Tamo aí, mano. Tamo fazendo um RPzinho bonitinho. Vamos tentar não atacar nenhum dos bichos assim, né? Nossa, mais um carninho, velho! Olha lá, tem mais um filhote ali, ó. Aqui, filhote. Comida. Beleza. Tamo aí. Vamos criar nossos carninhos, tá ligado? Nossa, tem muito filhote aqui, velho. Na moral. E, mano, assim, eu tô manjando um pouco mais das lutas, tá ligado? Ultimamente eu tô tendo alguns confrontos. Claro que... Ei, 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 ei. Beleza. Já teve uma treta ali, né? É, tá tendo uma treta aqui, né? Uma... Olha aí! Esse cara é doido. Pegou? Mata ele, mata ele, mata... Ó, acaba com ele aí. O cara é maluco, velho. Vocês tão vendo, né, mano? Começou tudo bonitinho, entregado. Agora os caras tão zoando já. Mata ele, alguém mata esse carninho, velho, na moral, velho. Beleza, os filhotes tão bem. Não morreu o filhote, né, velho? O cara é maluco, velho. Tá com o filhote, velho. Mata esse merda, velho. Vou matar, vou matar. Vamos matar. Ó, 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 olha o maluco. Beleza, mano. Matei aqui, né? Cadê o filhote? Cadê o filhotinho? Nossa, cadê o... Mano, o filhote, cadê o filhote, irmão? Eles estavam aqui? Caramba, velho. Acho que eles deslogaram, mano. Não fugiram, não. Cadê? Acho que eles deslogaram, mano. Nossa, eu tava muito da hora, velho. Os malucos deslogaram. Ai, o filhote. Nossa, mano, que foda. Ele tava escondido, velho. Que da hora, velho. Nossa senhora, mano. Beleza, eu vou pegar um pedacinho de carne aqui, velho. Pegar um pedaço de carne pra carregar. Cadê o filhote, velho? Ué, cadê o filhote, velho? Mas cadê o filhote, velho? Não, o filhote desapareceu, velho. De novo. Os mestres dos magrinhos, tá ligado? Vai, cadê? Um Byronix. Nossa, o filhote tá sendo até... Corre, corre. Nossa, que lindo, velho. Ué. Aba, tranquilo, 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 tranquilo. Nossa, eu achei que eu tinha matado o filhote, tá ligado? Nossa, velho, que da hora, mano. Que da hora, velho. Vou pegar aqui mais um pedaço de carne. Nossa, sumiu. Vou buscar meu pedaço de carne ali. Mano, eu juro que eu pensei que tinha matado, tá ligado? O Byronix, do nada, tá ligado? O Byronix, hein? Esqueci o nome do bicho. Deixa eu ir lá, me juntar a minha equipe aqui. O que é isso? Ah, sim, já vi, já. Matou. Tranquilo, mas a galera tá seguindo um RP aqui muito massa, velho, de coisa. Tá aí, ó. Vem, filhote. Vamos lá. Vamos andar. Vamos? Filhote travou ali, velho. Bora, filho. Matou mais um coisa ali. Assim, não precisaria, né? Mas não tem problema, não. Caramba, velho. Isso aqui tá bonito, velho, de se ver. Nossa, eu consegui beber água e comer ao mesmo tempo. Beleza, né? Nossa, mano, o grupinho, velho. Que fofinho os carninhos, tá ligado? Outro ficou ali pra trás, mas acho que ele acompanha, tá ligado? O filhote não corre muito. Nossa, velho, isso aqui tá muito bom, ó, velho. Imagina, rapaziada, até sempre assim, tá ligado? Todo mundo ser assim. Se é que a gente não ataca nem nada, tá ligado? Tipo, eles atacaram ali um pouco os bichinhos pequenos, tá ligado? Mas enfim. Olha lá, velho. Que da hora. Caralho, é muito barulho nítico, velho. Caralho, velho. Isso aqui foi muito, foi muito gozado, tá ligado? Eita, vai ter treta aqui, velho. Não precisaria não, mas eu vou ter que ir, tá ligado? Não, auxiliates, não! Errou! Eu vou tentar colar aqui, velho. Peraí. Nossa, eu peguei no carro, não peraí. Tem que se ligar, velho, senão vai dar merda. Pegou? Não, mano, vai matar o filhote, mata o filhote. Menos um. Beleza, calma. Calma. Zigzag. Zigzag. Peraí, tem mais alguém aqui, né? Nossa, pegou. Já tô sangrando, né? Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema. Se você ficar com sangramento, é tchau, filho. Beleza, tirei um da jogada. Eita, já era. Nossa, eu vou morrer, velho. Não era pra gente ter lutado com eles, não, tá ligado? Bom, rapaziada, e assim acabou um episódio de realismo, tá ligado? Morria, a galera se envolvendo numa treta, tá ligado? Não fiquei chateado nem um pouco, tá ligado? Tranquilo, foi tudo normal. A galera meio que se juntou, os carninhos foram pra lá, a gente tentou defender, tá ligado? Mas é isso, mano. Se vocês tiveram gostado, se tiveram gostado, se inscrever, deixa seu like, se inscrever se não for inscrito. E tamo junto, valeu nóis, fui e até um próximo vídeo, clã.